Oi família Japa, tô passando aqui pra desejar uma boa hora pra Ju e que o Mateus chegue com muita saúde e traga mais amor pra essa família linda. Um beijo, Maia! No princípio era Ju e Márcio, aí veio Maia, como veio Lucas pra mim, e agora veio Mateus, como veio Davi. Pra completar a família veio Mateus. Que Mateus seja mais que vencedor, que o Senhor abençoe os passos de Mateus, e nós estamos aqui pra desejar uma ótima hora pro casal, pra família, pra chegada do Mateus. Um beijo da mamãe Elis, da sua amiga, um beijo do... e do Davi. Um beijo, amiga! Oi Ju, oi Márcio, oi Maia, tudo bom? Eu tô aqui pra desejar pra Ju uma boa hora e que o Mateus traga muita luz pra essa família de vocês. Um beijo grande! Adeus, lindo, já tô doida pra apertar sua cochechinha. Que você seja muito bem-vinda pra esse mundo doido, tá bom, meu amor? Um beijo! Bom dia, prima! Bom dia, meu amor! Eu vim te desejar aqui um feliz aniversário, tudo de melhor na sua vida, que a sua vida continua cheia, cheia, cheia de bênçãos, né? Que você tenha essa família linda, junto com o Márcio, com a Maia, e agora tá chegando o Mateuzinho. Então que você aproveite cada ciclo, cada momento da sua vida, que essa chegada do Mateus venha pra unir ainda mais o que já tá unido e que traga muito mais felicidade, muita mais paz pra vocês e bênção na vida de vocês, tá? Um grande beijo, um feliz aniversário, prima, uma boa hora, tá? E um grande beijo pra você, pro Márcio, pra Maia, que a tia Dani ainda não conheceu, e agora pro nosso Mateuzinho, né? Então, assim, o Mateus é um presente de Deus e que vai ser um grande presente na vida de vocês. Um grande beijo, eu amo você! Saudades eternas! Oi, Ju! Estamos aqui pra desejar boas-vindas pro Mateus. Estamos ansiosos pra poder conhecer não só ele, mas também a Maia. Desejamos boas-vindas, muita saúde, que Deus abençoe. Estamos morrendo de saudade de vocês. Amo cada um de vocês. Beijo! Beijo! Oi, Ju! Oi, Marcinho! Tudo bem com vocês? Tô aqui pra desejar pra Ju uma boa hora, que o Mateus venha ainda mais pra iluminar a vida de vocês, do casal, tá? Que esse bebê venha pra reforçar ainda mais o casamento, a união de vocês, trazer mais alegria pra Maia, um bebezinho lindo. Sempre é uma bênção, né? Um beijo, uma boa hora pra vocês e que Deus abençoe muito, tá? Beijão! Oi, Ju! Tudo bem? A gente tá aqui pra te desejar muita luz, muita saúde, muita paz no seu coração, Então, nessa sua nova jornada agora com o Mateuzinho, se Deus quiser e Ele quer, logo, logo Ele vai estar aqui correndo com a gente, tá bom? Beijo, beijo! Fiquem com Deus aí! Oi, Ju! Tudo bem? Parabéns pelo seu segundo filho, que ele venha com muita paz, muita saúde, tá chegando um grande dia. Que ele seja muito feliz, que essa criança venha pra somar ainda mais a nossa família, Que traga alegria, assim como a Maia traz no nosso dia a dia, que você esteja muito abençoada, Que sua família continue sendo essa família maravilhosa que a gente vê e que Deus te abençoe. Felicidade, boa sorte, porque a tarefa de mãe não é fácil, né? Um beijo! Se cuida! Tchau, tchau! Oi, Márcio e Ju! Que felicidade, né? Com a chegada do Mateus, junto com a Maia, recebendo com tanto amor e carinho. Trouxe aqui pra vocês uma pequena lembrança que eu acho que faz todo sentido. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a sua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem, pensem, Estará a semente do caminho ensinado e aprendido de Madre Teresa de Calcutá. Que Mateus chegue com muita saúde, né? E junto com a Maia, só traga felicidade na vida de vocês. Um beijo no coração. Oi Ju, oi Márcio, oi Maia, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho, só pra desejar uma boa hora pra vocês, Ju. Que o Mateus chegue com muita saúde, trazendo muita alegria pra vocês. E completando a família linda de vocês, trazendo ainda mais amor e mais felicidade pra vocês, tá bom? Beijão. Oi Ju, tudo bem? Passando pra te desejar um feliz aniversário. Que o seu dia seja repleto de coisas boas. Que o Mateus possa ser muito, muito, muito bem-vindo ao mundo. Ele é muito esperado e muito aguardado. Que ele venha trazer mais alegria e mais felicidade, mais do que a Maia já traz. E que Deus possa iluminar, abençoar e proteger sempre a nossa família. E amo vocês. Um beijo. Oi Ju, oi Márcio, oi Maia, oi Mateus. Tudo bem com vocês? Nossa, nunca imaginei estar participando de um chá de bebê virtual. Mas que legal, coisas que a pandemia nos trouxe, olha só. Experiências novas, né? Ju, quero desejar pra você e pro Mateus toda a saúde do mundo. Toda a paz, todo o amor, o amor de Deus. A paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja aí, guiando vocês a todo momento. Esteja guiando a vinda do Mateus ao mundo. Que o traga sobre a providência divina. Que tudo possa dar certo. E que ele abençoe a vida de vocês, né? A vida de todos aí ao redor. Que essa família continue muito alegre, muito unida, né? E gostaria muito de estar com vocês agora, celebrando esse momento, né? Mas, infelizmente, o momento não nos permite. E a gente dá o nosso jeito, né? Então, tudo de bom. Muito amor, muita paz. O Ju tá no plantão nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas pode ter certeza que ele também tá desejando o mesmo. E a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo. Oi, amiga. Tudo bem? Feliz aniversário, Ju. Muito sucesso, muita saúde, muitas felicidades a você. Que Deus, em sua plenitude, dê tudo de melhor pra você. Porque você merece, minha amiga. Ju, que o Mateus venha pra te dar muita paz, muito amor, muito carinho. E que você possa ensinar pra ele a grandiosidade que é a vida. E dar tudo de melhor pra essa criança. Porque eu sei que você dará, né? Seu homem é fantástico, uma esposa fantástica, uma amiga maravilhosa. Que eu tenho o orgulho de chamar de amiga. Nós somos amigas. A nossa amizade existe há 18 anos. E eu tenho muito orgulho, tá? Um beijo. Fica com Deus. Fica em paz. Um beijo pro Márcio, pro Mateuzinho que tá aí. A Maia. Tudo de bom, tá, meu amor? Tchau, amiga. Ju ou Marcinho. Eu tô aqui pra desejar uma boa hora pra vocês. Que o Mateus venha com muita saúde e energia pra alegrar mais ainda o dia de vocês e as nossas vidas. Um beijo. Fica com Deus. Oiê. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Maia? Que alegria. Tá aqui nesse chá de bebê virtual. Daqui a uns anos o Mateus vai perguntar assim, mãe, posso jogar fora tal coisa? Aí você vai falar assim, não, meu filho. É do seu chá de bebê. Aí vai fazer um chá de bebê virtual. Não sei se daqui a um tempo a gente vai estranhar ou quem sabe os chás de bebê vão ser assim a partir de hoje, né? Daqui por frente, daqui por diante, não sei. Mas, Ju, a gente gostaria muito de estar aí te abraçando, acompanhando esse barrigão, acompanhando o crescer do Mateus. Então, em oração, em pensamento positivo, em energias boas pra você e pra ele, pra que tá no finalzinho e vocês vão passar por isso sem pegar o vírus e levar vinho com muita saúde. Só pra dar alegria pra gente. E eu já tô pensando ele no Natal. Como que vai ser o Mateus no Natal? Como que vai ser ele aqui? E que ele seja muito bem-vindo. Muito, com muita saúde. E só isso que a gente pede. Saúde. Pra você e pro Mateus que tá chegando. Beijão na Maia. E a gente tá aqui de coração mesmo, sabe? Torcendo por vocês, por essa família linda que tá crescendo. E que venham mais. Que venham mais Maia, mais Mateus. E que vão fazer a FAI. Tá bom? Beijo grande. Beijo no coração de vocês. E... Teria que adivinhar, né? O que tem aqui. Mas aqui não tem nada. Aqui só tem amor pra vocês. Tá bom? Beijo. Oi, minha irmã linda e maravilhosa. Eu queria só desejar tudo de bom pra você com o Márcio. Parabéns aí pela chegada do Mateus. Queria desejar tudo de bom pra vocês. Queria venha com bastante saúde. Força, né? E... Que venha mais um pescador pra família aí, né? Que a gente tá precisando. Que a gente tá fraco de pescador. Bom dia, Ju. Parabéns pelo seu dia. Te desejo tudo de bom. E que todas as suas sonhas se tornem realidade. E que o Mateus venha com muita saúde. Né? E... Pode deixar que eu vou aí pra incomodar também. Oi, irmã. Vem desejar que o Mateus venha com muita saúde. Muito amor. Que a gente já ama ele mesmo. Antes dele ter vindo. Temos um carinho enorme por vocês. E que se precisar, pode contar comigo pro que der e vier. Beleza? Fica com Deus. Oi, irmã. Vem aqui te desejar parabéns. Um feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando. Abençoando essa família maravilhosa que você construiu. Esse cunhado top. Esses filhos maravilhosos. O Mateuzinho tá aí. Tão ansioso com a chegada dele já. Essa princesa Maia. Que Deus continue nos abençoando. Que você seja muito feliz. Tenha muito sucesso que eu tenho certeza que vai ter. Muita paz, muito amor. Conte comigo sempre. Você sabe que eu tô aqui pro que você precisar. Te amo muito, 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 muito. Mas muito mesmo, viu? Beijo, beijo. Oi, Jô. Felicidades. Tudo de bom pra você. Que Deus te abençoe e traga muita felicidade pra sua vida. A gente tá ansioso com a chegada do nosso Salvador de Gatinhas. Estamos esperando muito a vinda do Mateus. Que ele te traga muita alegria. Te amamos, Jô. Muito parabéns, Juliana. E que seja bem-vindo o Mateus. Mais um neto pra família que eu tiver. Parabéns, Jô. Deus te abençoe que seja um momento lindo e grande de vocês. Pode contar com a gente, viu? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Boa, Jô. Felicidades pelo seu dia, filha. Que Deus abençoe você. Deus te amante, te guarde. Que você venha ter muita saúde, muito amor, muita esperança. Pra que você possa vencer todas as dificuldades que vier ocorrer na sua vida. E que o Mateus venha com muita saúde. Muita, muita paz. Muita tranquilidade. Mateus, você tá sendo esperado com muito amor, com muito carinho. Viu? A vovó te ama. A vovó ama você, a mamãe, o papai, a Maia. Vocês são a minha vida, minha esperança, minha luz. A vovó ama vocês, tá? Beijo, te amo, meu amor. Meus amores. Boa noite aqui, bom dia aí. Quero desejar a minha nora, tá se aproximando a hora do Mateus nascer. Que ela tenha uma boa hora. Que o Mateus venha com muita saúde. Que a companhia é pra Maia, né? Que Deus abençoe muito a vida do Mateus, a mamãe, do papai e do Maninho. Tá? A vovó ama muito. Logo o vovó vai aí, tá? Pra conhecer. Não vou esperar um ano igual eu esperei da Maia, não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Parabéns pro Mateus. Que Deus ajude, que vem com saúde. Tá tudo de bom. Que Deus olhe pra eles. Pra Juliana também. Que seja feliz. Fica tudo bem. Tá bem? Beijo. Um abraço. Olá, boa tarde, Ju. Tudo bem? Olha, estamos muito felizes que você já tá no fim da tua gestação. Que esse Mateus venha com muita saúde. E que você esteja com muita sorte no teu parto. E que venha aqui dos dois a quatro anos, assim. Vou ver se ainda consigo a brincar com ele de... Agora esqueci. Cowboy com a Ju e com a Maia. Tá? Vamos ensinar ele também a dançar, pular, brincar. Que é muito bom. Ju, um beijo grande. Fique com Deus. Nós te amamos muito. Amor... Eu não sei como que eu posso expressar. Eu juro que eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Deixa a palavra pra poder explicar o quanto eu tô feliz. Nosso neném já tá perto de nascer. Nossa caçuda. Nossa menininha. Hoje, mais do que especial, é hoje o seu aniversário. Aniversário da mulher que eu amo. Que eu escolhi pra ficar do meu lado. Eu tenho certeza que me ama. Cuida de mim. Cuida do nosso lar. Cuida dos nossos filhos. Então, meu amor... Feliz aniversário. E ao mesmo tempo... Que o nosso bebezinho... Venha... Pra nos encher ainda mais de... Felicidades e bons momentos. Pode contar comigo sempre. E meu bebezinho... Vem aí que eu, a Maia e a Lulu... Vamos estar de braços do bairro esperando. Tchau.